E aí, óbvia! E aí, óbvia! Se você quer, eu tô na fada Na barca eu tô na paraga Se você quer, eu tô na paraga Joga pra cima! Vai! Joga a rapada! Vai! Eu pego e tô na fada Eu pego e tô na fada Não pego e tô na fada Joga a rapada Joga a rapada Eu pego e tô na fada Eu pego toda a praga, eu pego toda a praga Eu pego toda a praga, eu pego toda a praga Aqui comigo é a cena minha Novinha, safada, eu pego e tô lavada Eu pego e tô lavada Novinha, safada, eu pego e tô lavada Eu pego e tô lavada Se você quer eu tô lavada E na minha cama eu tô lavada E se você quer eu tô lavada Na minha cama eu tô lavada Jogue a mãozinha pra cima, eu quero ver Já não, com a mãozinha pra cima que eu quero ver As novinhas fazendo gostoso comigo Na minha contagem, na minha contagem Vou pedir Um, dois, um, dois, três e... Joga a rabada, joga a rabada, joga a rabada, joga Eu pego e tô lavada Eu pego e tô lavada Joga a rabada, joga a rabada Joga a rabada, joga Eu pego e tô lavada Eu pego e tô lavada E joga a rabada, joga, vem E joga a rabada, joga novinha, vem Eu pego e tô lavada Eu pego e tô lavada Eu pego e tô lavada Joga a rabada, joga a rabada, joga a rabada Eu pego e tô lavada Eu pego e tô lavada Você quer, você quer, você quer na minha E tu me recebeu a rapada do coiote, filho E peguei trapo, papai, mamãe Gostoso, gostazinho, negona Doncinha nova, hit do povo vai mostrar pra galera de Barra do Mendes Como é o movimento, ó, a coreografia se neguiar A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, amelie, ó, ó É muito fácil de atender E a mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca E você machuca como bufinia E esse é o movimento que deixa ela maluca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca E esse é o movimento que deixa ela maluca Mão direita vai na frente, e a esquerda vai Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca o bubu Machuca, filha, vem, machuca, 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 vai Machuca, 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 machuca Machuca vai Machuca, machuca, vem, machuca, vem, machuca, vai Machuca o goiote, neguinha CDB, CDB Bota a machuca elas gostam Pinal Popozão e vem Pinal Popozão e vem A novinha tá fazendo e eu vou fazer também Pinal Popozão e vem Pinal Popozão e vem A novinha tá fazendo e eu vou fazer também Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca CDB, meu parceiro Júnior e o Leira Tiaguinho da Pericuça, Nequinho Vob, Lu, Bilu Só de H É o Moaramae Sucesso Poderoso, po-po-po-po-po-po-po-poderoso O que a novinha quer é que eu de sobra que não posso Sucesso Os poderosos Mesmo se fosse feio Me chamaria ao de gostoso Sai do chão Onde proporcional Poder no cifrão do avião É muita luxúria Vou faz respirar dinheiro Você é pra céu é normal Bota na chave do bão Lá do banco central Vez-me o tanto Tá na boca da galera O cara que ligou Se tu só as lave na garagem Meu jardim é de luxo Suíte, hidromassagem Muita bebida em estoque Quero fariar com essa galera do Paraná E a galera vem assim Canta comigo Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso O que a novinha quer é que eu de sobra que não posso Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Mesmo se fosse feio, me chamaria de gostoso Poderoso, poderoso O que malvinha quer, tá no vaso, filho Poderoso, poderoso É muita luxúria Meu sentiu mandando o cifrão Quando o calor chega, eu só preciso do meu leque de bola A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Sucesso novinho Olha só Olha o mundo aí girando O tempo vai passando Saudades maltratando É na porta do seu Zé E te dou um café Pra desabafar E sei que tudo isso vai passar A dor que me causou Café não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrependa Outra pessoa já entrou em seu lugar Vou lembrando Vou lembrando E te dizer Que outra pessoa me fez entender Vai sofrer Vou lembrar E te dizer E você vai sofrer E você vai sofrer Quando me ver E essa pra tocar o seu coração Lá de um mundo aí girando O tempo vai passando Saudades maltratando Eu na porta do seu Zé E te dou um café Pra desabafar Eu sei que tudo isso vai passar É a dor que me causou Café não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrependa Porque outra pessoa já entrou em seu lugar Vou lembrar E te dizer Que outra pessoa me fez entender Que você vai sofrer Quando me ver Vou lembrar E te dizer E você vai sofrer E você vai sofrer Quando me ver É pra tocar o seu bebê Olha só Essa música tá na boca da galera E é mais ou menos assim A partir de hoje Eu tô solteiro Eu quero tomar meu uísque Com a puneirada A banheira de hidromassagem Tô com a nequinha A macerati deixei com a ruivinha Já na boquinha E deixei com a leirinha Eu tô solteiro E os santos mais Te liguei na ideia Eu vou jogar na prazer Pra todas elas Eu tô no meu quarto Vou fazer uma plateia Lá jogaram pra dizer Pra todas elas Eu tô solteiro E os santos mais Te liguei na ideia Eu vou jogar na prazer Pra todas elas Eu tô no meu quarto Vou fazer uma plateia Lá jogaram pra dizer Pra todas elas Eu já falei Vou falar pra vocês Bebê A culpa é de Ricardo A partir de hoje Eu tô solteiro A partir de hoje Eu tô em água Eu quero tomar meu uísque Com a puneirada E aí, Lávia? A banheira de hidromassagem Tô com a nequinha A macerate Deixei com a ruidinha E a banheira Deixei com a loirinha E aí? Eu tô solteiro E os santos mais Te liguei na ideia Eu vou jogar na prazer Pra todas elas Vou jogar na prazer Vou fazer uma plateia Lá jogaram pra dizer Pra todas elas Eu tô solteiro E os santos mais Te liguei na ideia Eu vou jogar na prazer Pra todas elas Eu tô com o meu corpo Vou fazer uma plateia Eu vou jogar na prazer Pra todas elas O amor sempre Eu já lhe disse Na minha A culpa é de Ricardo Rafael Moura E joga pra cima Eu vou jogar na prazer 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 Que bandida de luxo Da lua de dançar Eu vou jogar na prazer Eu me apaixonei por ela, venci no prejuízo Depois de um tempo, fui vendo que tudo era um perigo Que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Simpazinha de santa, e aí filha Apresentava todos como a minha namorada Que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Hoje a hora de arena, é conta pra ela O bandida de luxo tá no ar de danzela Hoje a hora de arena, é conta pra ela Que bandida de luxo tá no ar de danzela Que bandida de luxo tá no ar de danzela Que bandida de luxo tá no ar de danzela Eu me apaixonei por ela, venci no prejuízo Depois de um tempo, fui vendo que tudo era um perigo Que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Quando eu descobri que ela era rapariga E aí filha, eu apresentava todas como a minha namorada Que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Hoje a hora de arena, é conta pra ela O bandida de luxo tá no ar de danzela Hoje a hora de arena, é conta pra ela O bandida de luxo tá no ar de danzela Hoje a hora de arena, é conta pra ela O bandida de luxo tá no ar de danzela Hoje a hora de arena, é conta pra ela O bandida de luxo tá no ar de danzela Que bandida de luxo tendo uma desancela E aí filha Eu sei que você gosta de luxar Tá doidinha pra charlar e sem dinheiro pra gastar Eu segui os conselhos das amigas Me largou, deixou em casa, dei o copo da barriga Não esqueça que o modo também pode girar Hoje você ri, amanhã pode chorar Vem amor e tome, já tô de saída E a partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome, já tô de saída Já peguei você, agora pego suas amigas Vem amor e tome, já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome, já tô de saída Já peguei você, agora pego suas amigas E aí neguinha, queria me dar um golpe na barriga, meu filho Mas agora olha pra mim, eu sou a cara da riqueza É muita estendação, neguinha Eu sei que você gosta de luxar Tá doidinha pra charlar e sem dinheiro pra gastar Eu segui os conselhos das amigas Vem, largou, deixou em casa Meu golpe na barriga Não esqueça que o modo também pode girar Hoje você ri, amanhã pode chorar Vem amor e tome, já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome, já tô de saída Eu já peguei você, agora pego suas amigas Vem amor e tome, já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo Eu quero luxo, ó Vem amor e tome, já tô de saída Vem amor e tome, já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome, já tô de saída Esse é o hit do povo, negona Só de agar Hoje a noite da ostentação é de vocês, galera Vem amor e tome, já tô de saída 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 Mas eu não sei o que é isso não Depois que ela chegou Eu montei um paredão Deixa ela ver, deixa ela ver Que eu vou ter uma crise de risos Dinheiro a papai Não falando em crise E aí galera? É isso não Depois que ela chegou Eu montei um paredão O play o arranjo errou Estou gastando mais Não tô mais dentro Só se vive uma vez galera Desce uma caixa de uísse Vamos beber um paredão Hoje o bicho vai ganhar Desce Vamos beber porque a crise não me atinge Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Desce Que vai dar ali um cheiro pra trás de uma torcida Não chegou vazia Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos beber porque a crise não me atinge Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos beber porque essa crise não me atinge Filho Deixa o copo e vira Vamos dar luxúria Vamos beber porque a crise não me atinge E aí não ria Chegou o seu patrocinador Vai começar a luxúria Vai começar a luxúria Vai começar a luxúria Alô Urema Chegou o seu patrocinador Vai começar a luxúria Música nova Cê vem ao vivo gravando tudo novo É senhor Eu quero se te preparar A pede tem um lance em comum Amor nunca ri Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Eu quero ver geral Vem pra Paris que hoje tem Mas de hoje tem também Onde tem, 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 tem E todo mundo diz E você só quer o quê? Eu pago academia Eu pago academia Eu pago seu salão Tenho dinheiro Sai do chão Olha chegou o seu patrocinador Oali Olha chegou o seu your designated mean, galera Vai começar a luxúria I for that Chegou o seu patrocinador E ele tava virando Eu gasto mesmo Eu me esglait Eu recomendo Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Tá lindo, tá lindo, galera Paparitos que hoje tem Hollywood tem também E todo mundo diz Você só quer meu dinheiro Eu tenho muito pra comprar Eu pago a academia Eu banco o seu salão Tenho dinheiro pra comprar Paparitos que hoje tem Papar chegou o seu patrocinador Patrocinador chegou no avião Papar chegou o seu patrocinador Papar chegou o seu patrocinador Papar chegou o seu patrocinador Vai começar a luxúria E nesse ano que ele é o rei Na curva de Ricardo e Rafael Moura Galera massa, galera animada 100% luxúria na cabeça E no coração Ela não quer ler royale Nem da Camerão Preparei o jantar dela Luz e velas com xanô Ar-condicionados Vidro somente Bancos reclinados Tudo pode ir Alô, barra do meu Deus Quando eu te pego de jeito Dentro do meu carro No som do balanço da amudecedor E ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Ai, 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 ai Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Bota baixinho Joga assim, joga assim Eu disse ai meu amor Bota Ai meu amor Barra do Bende está fazendo essa loucura Eu disse ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Vem assim, joga baixinho assim Ela não quer ler royale Nem da Camerão Coloca as mãozinhas Coloca as mãozinhas Coloca as mãozinhas Vem ó Preparei o jantar dela Luz e velas com xanô Ar-condicionado Vidro somente Bancos reclinados Tudo pode ir Quando eu te pego de jeito Dentro do meu carro No som do balanço da amudecedor E ai meu amor 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 Vem a delícia Vem a alegria Vem aqui, vem o filho Eu dizia ai meu amor Sucesso Esse é o hit do povo Negotar E ai meu amor E ai meu amor Vai começar o churão Pra vixar Quando a gente chega na boate E ai O portão de 18 quilates O nosso poder é monetário E ai A nossa ama é rodo e brasileiro E a carreira da área livre É que vai Alô, Léo E as caminhas ficam à vontade Daqui a pouco Tá todo mundo à vontade Vai tá todo mundo à vontade Atenção do homem de casa Eu tô começando A ficar à vontade com vocês Sabia? Guarda se a gente tem dinheiro Oh, oh, oh É tudo nosso Esse é o momento Esse é o momento Joga na chão Joga na chão Joga na um Joga na um Joga na um Esse é o momento Da gente espantar tudo Desde casa A gente vai avaralar tudo A gente vai gritar O nome de Deus O nome do Pai Tem que ser lavado E a inveja vai cair por terra Porque é muita ostentação, bebê É muita ostentação, bebê Atenção, dona de casa Vai passar tudo A pandemia vai passar Vai passar tudo Em setembro Tá todo mundo normal Todo mundo normal Com fé em Jesus Eu tenho fé em Jesus Cristo Vai tá tudo normal Mas afaste Vem a ostentação Vem ó A prosperidade Tem que reinar na terra Tem que reinar na terra Com muita saúde Com muita saúde Joga aquele solo Mais ou menos assim Vem A de senhor Desculpa aí É tudo nosso Eu já não sei Nem onde acertar Eu tô Joga só A de senhor A de senhor A de senhor Vem Melhor da que você Olha só Me diz senhor O que você vai ter Lá Fudeu uísque Ou xambanho Vai Desculpa aí Se a gente tem dinheiro Vai Eu também aqui tenho dói, eu também aqui tenho dói E elas adoram o dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer Elas clarei! O dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer Então vai fazer o dom de vencer, vai, vai, vai! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Que delícia, vem pro movimento Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Que delícia, nobinho! Esse é o dom maravilhoso que toda mulher tem O dom de subir, o dom de descer Elas adoram o dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer Elas gostam, elas gostam O dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer Pra ficar gostoso, vamos esquentar o clima, sila! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Pé sobe e desce, pé sobe e desce Agora vamos esquentar de novo, ó Pé sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Vem novinha velha, vem pro papai Pé sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Elas adoram, joga pra cima, piscuila Elas adoram, esse é o dó, o dó que a maioria tem O dó de deixar os homens loucos Vai ter uma panazona, eu vou fazer atenção, morenas Atenção, loirinhas E a minha contagem, um, dois, três E a senhora muda, é, chão, chão, chão E aí, chão, chão, chão É pra embrasar sim, já é pra embrasar se piscina Chão, 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 chão Ah, então eu vou, uh Chão, chão, chão E a loirinha vai no chão Ela vai no chão Exato, vai do chão E a loirinha vai no chão E a mulher vai no chão E elas vão no chão Humano do chão Vamos chão, 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 chão Ela vai no chão A morena vai do chão A morena vai no chão Uma menina vai no chão Ela vai no chão Quando toca o meu sorrir E o vai tocar vai Hoje você vai descer gostoso gostosinho comigo em Fna Mas você é gostoso assim papai Na minha contagem, na minha contagem Eu quero vejo ela se roubar E a loirinha vai no chão Ela vai no chão A loirinha vai no chão Ela vai no chão A morena vai no chão Ela vai no chão A loirinha vai no chão Ela vai Chão, 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 chão Gáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Chão, 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 ch Eu disse tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse pra você que eu sou um cara safadão, só saio pra balada com o meu santo na mão Eu chego na boate chamando atenção, fala assim quem sabe se dá na pegada do padrão Talante é minha marca, eu abro o paredão As novinhas se colocam, vão descendo até o chão Eu disse tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse pra você que eu sou um cara safadão, só saio pra balada com o meu santo na mão Eu chego na boate chamando atenção, fala assim quem sabe se dá na pegada do padrão Talante é minha marca, eu abro o paredão As novinhas se colocam, vão descendo até o chão Eu disse tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu pago tudo pra dizer, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra dizer, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu passo o meu cartão, eu esbanjo meu dinheiro, mas eu pego essa mulher Você só pensa em grá, só vai pra cama, com interesse total Me beijo e diz que me ama, as suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você, sem importância Te vejo como amor, você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto Eu pago tudo pra dizer, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra dizer, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Homem que é homem, gosta de gastar, investindo no prazer Eu preço a peça em grá, só vai pra cama, com interesse total Me beijo e diz que me ama, as suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você, sem importância Te vejo como amor, você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto Eu pago tudo pra dizer, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra dizer, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra dizer, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra dizer, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Meu mamãe, meu papai, eu faço meu cartão, mamãe Te levo no melhor motel, neguinho Eu te amo, zorra Se gostou, faz um gritão aí E ela faz loucura E teu carimbo tá luxúria Ela faz loucura Ela faz loucura Sucesso Eu não vi, ó E ainda de um em uma, hein Quartão nega na frente da fila, parada Luzinha na frente da fila, parada Luzinha na frente da fila, parada E ela faz loucura E ela faz loucura E o carimbo tá luxúria E ela faz loucura E o carimbo tá luxúria E ela faz loucura M juer, é um carimbo, tá luxúria E ela faz loucura 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 E aqui não tem parada não Pega as mulheres, bota no carro Aqui não tem parada não Hoje eu quero é curtição Pega as mulheres, bota no carro Se preparar vai rolar Pai a cabo e faz tentação Teu uísque, flu e leigo O champaixador, o vinho do vó São tantas claridades, o petisco é do vó O champaixador, o vinho Bota as novinhas Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Bota o carimbo da luxúria Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Bota o carimbo da luxúria Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Bota o carimbo da luxúria Bota as novinhas pra frente da pila Coloca a jovinha pra frente da fila Ele é fly no good É o carimbo, cariço É o carimbo, cariço E é a jovinha Pega assim, ó Saganiza, Saganiza, Saganiza Lucas o quê? Lucas o quê? Lucas o quê? Joga o batismo, joga até um, joga até um, joga até um Os homens Pega as mulheres Os homens Assim, ó Coloca lá na frente da fila O carimbo é o M O carimbo é o L, hein O carimbo é o L, ó Coloca as novinha pra frente da fila Coloca as novinha pra frente da fila Ela faz loucura Coloca as novinha pra frente da fila E ela faz loucura Seu carimbo, sai do som E a novinha Ela faz loucura É um carro e não dá no churro Coloca as novinha pra frente da fila Coloca as novinha pra frente da fila E ela faz loucura Vai começar a luxúria Coloca as novinha pra frente da fila Coloca as novinha pra frente da fila Coloca as novinha pra frente da fila Sucesso Vai começar a luxúria E o chá é pra quem pode Quer, vai, quer E o chá é pra quem quer O poder é estar aqui E aí, ó Essa rua é curta É um haitoso O cara que está na porta Elas têm prazer Mas ganham luxo Atenção, bebê Atenção, meninas Desce Leve o Zé minha Ferrari E elas Elas simplesmente Fira e vai entrando, ó Aqui tem espaço pra tocar Joga dinheiro pra cima E faz o é Eu sou fortuna Pé de cem Porque não tem de duzentos Eu não gasto Se o capítulo do tempo A vida mais ou menos Continua E eu tô em cima do champanhe Mas que delícia Levo, levo Esse negócio não aqueceu ainda Que eu tô ligado, hein Eu vou ter o tempo todo Com teu corpo hoje No corpo quebra E eu invisto no Brasil Atenção, dona de casa Luxa Luxa É pra quem quer Luxa É pra quem pode Luxa É pra quem dá Xô A outra história é aqui É só o terra É mudão Pra quem está na porta Elas têm prazer Olha que delícia, ó Luxa É pra quem quer Luxa Levo, levo E a Ferrari, ela aspira pra entrar Calma, meninas, não precisa Aqui tem espaço pra todas Atenção, papai Atenção, papai Vê o senhor Eu sou fortuna Joga bem Eu não gosto Eu fico valendo Lá de nua Depois de muito champanhe Eu não gosto Quem tá curtindo, quem tá curtindo Ó, que gel na mão É Aqui, ó Vamos mais, vamos mais Vem, atenção, não é de casa, vem É Sucesso na vida Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau